Salve, muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E como prometido, eu estarei trazendo pra vocês aí agora, mais uma vez, o VoixMakers, né? Aproveitar que, né, sempre que eles botam aí seguido, né? Eu sei que tem dois vídeos novos aí, no caso o anterior que eu já vi, agora esse, tá? Então eu estarei vendo com vocês naquele mesmo esquema. O Bom de Guerra é o nome do vídeo, que é do God of War, como eu falei no último vídeo, beleza? Estarei vindo com vocês naquele mesmo esquema de sempre para vocês verem as reações. Ui! Então já vai deixando o seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho, e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia, hein? Reiter, já espada do negão, tá aqui pra você beijar à vontade e continuar sentadinho me dando visualizações, e depois disso você vai nadar com o nosso querido e amado tubarão. Sem mais nenhuma noção, sem demora, mora pro que interessa, direto para o reete, é claro, depois da nossa vinheta. Valeu! ALEXANDRE MARIA Me ajude, Kratos, ele me pegou! Solta a rapariga, Zeus! Solta a rapariga. Ah, pode nem mais brincar mais. Ele vai perguntar se eu já matei um deus hoje, vai vendo. Garoto, já matou um deus hoje? Não, pai, eu só tenho 11 anos. Tá tudo escuro aqui, não apagou a conta de luz de novo. Garoto, na sua idade, já tinha barba. Já tinha matado um deus de energia egípcia. Vai pegar a faca, bora procurar um deus. Ah, pai, falando nisso, já comprou aquele meu presente de aniversário de dois anos atrás? Aquele fone lá que eu falei pra streamar. Streamar? Isso é algum costume nórdico onde vai exigir sua glória e habilidades para o público? Quase isso. Se você pelo menos matar um bicho hoje, eu penso no seu caso. Eba, eba, papai! Poxa, eu tô louco pra pegar meu fone novo. Eu vi lá no site da loja do Ômega Cell. Periféricos tecnológicos e celulares. Ômega Cell, o que é isso? É o deus? Não, isso soa mais comum, titã. E o que é site? Brasil? A árvore da vida? Brasil? Não, papai, escuta. Tem caixinha de som bluetooth lá, muito legal. Ah, também tem fone da Xiaomi, smartwatch, tem cabos USB, figuras, celulares, mouse e teclado gamer. Tudo isso no site da Ômega Cell. Periféricos tecnológicos e celulares. Ômega Cell, ponto com, ponto BR. Garoto, que porra é essa que cê tá falando? Não tô entendendo nada. Tá falando grego. Mas pai, o site é ômega cell, ponto com, ponto BR. Garoto! Garoto, vai devagar aí. Ih, pai, tá velho já? Garoto, só tô aquecendo primeiro, pô. Olha, pai, um viado. Garoto, não fale viado, mas desmonetizar o vídeo. Fale servo. Se eu acertar ele, eu ganho um fone de ouvido do site Ômega Cell, periféricos tecnológicos e celulares, ômega cell, ponto com, ponto BR. Eu disse que vou pensar no seu caso. Vai comprar um pra mim? Ah, eu vou streamar muito. Tá bom, garoto. Vou lá comprar esse negócio no site Ômega Cell, periféricos tecnológicos e celulares, ômega cell, ponto BR. Ai, gente, meu Deus. Teclados, mouses, celulares, películas, figuras, headphones e muito mais na ômega cell, ponto com, ponto BR. Link na descrição. Tá bom. Não aguento mais. Capo 4 reais, palma de banana, 10 conto. Até mesmo com salgado, tá mais caro que um quilo de arroz. Nossa, que ano que tá me almoçando. Então, Kratos, com saudade da época em que uma Coca-Cola era 1,50, tensa suicídio. Poxa, cara. Eu não tentei suicídio por causa disso, não, mas realmente. Eu acho que não quero morrer mais, não. Como é que faz pra voltar? Como é que volta? Volta, não! Porém, era tarde demais. Feliz Navidade. Que desgraça eu tô fazendo aqui? Maldito Ares. Ares! Caraca, foi igualzinho, mano. Esse jogo é muito bom, cara. Pelos deuses, que homem branco mergulhou em farinha de trigo, esse doido. Olha, poxa. Sou f***. Nossa, isso foi incrível. Luciano, desviar assim também, por favor. Eu podia ter um salvo, mas eu não quis. Eu quero mais é matar o Ares. Ares! Espelho, espelho. Caraca, maneiro. Alguém mais forte que eu? Canto, há um monstro atacando meus mares. Uma Hidra terrível. Preciso que você detenha ela para mim. Para garantir a segurança dos mares e de Atlântida. Por que você não faz isso? Me ajuda, Deus piaba. Por que tu mesmo não vai lá e mata o bicho? Você é um deus. Eu sou humano. Cadê o Ares? Põe ele na chamada. Ares! Entenda, Kratos. Às vezes um deus precisa evitar conflito com o mundo mortal. Você é um vagabundo. Só fica aí fumando alga e falando com peixe. Heresia! Eu não falo com peixe. Eu não sou o Ogomento. Não, você é um vagabundo, man. Cale-se! O vagabundo, man. Você não entende que ter um deus me dá uma... Me dá uma vagabundice. Vai se ferrar, seu careca. Você me chamou de careca? Você é dono. Eu irei te matar após matar o Ares. Eu vou lhe matar, Hidra Sanguinária. Mas não porque o Psydon pediu. E sim porque eu quero. Uma dádiva dos ninjas. Talvez Ares esteja aí dentro. Ares, cadê você? Ares! Não se preocupe, eu estou aqui. Eu irei te salvar. Obrigado, senhor Kratos. Muito obrigado por seguir o meu chamado. Eu estava falando com a chave. Não faço ideia do que essa chave abre, mas é de fato muito bonita. Agora está na hora de tirar um cochilo com minhas amadas senhoras que trabalham vertando seus cortes. Não, ele é seu careca, ele é seu careca, ele é seu careca, ele é seu foco. Desgraçados! Ai! Felizmente eu não havia apagado elas ainda. A vida não foi nada gentil com Kratos. Após tirar seus cabelos, sua cor e sua família, Kratos não parava de pensar em uma só coisa. Como que subir no ônibus pode ter a mesma leitura de trás pra frente? Isso só pode ser coisa de... Ares! Nossa! Ai, que gritaria! Ontem teve balada dos deuses, a ressaca está pegando. Grita não! Tá tendo uma bateria aqui, mas não se preocupe não, tá gente? É a obra que está tendo perto aqui de casa, tá? Ô, fica quieta aí, pô. Ô, vamos lá. Amor. Porra, da isso, sua deusa imunda! Eu sou uma estátua, eu não me movo. Não me venha com lógica, deusa pra sabedoria. Eu quero mais é matar o Ares, onde ele está? Ahn, deixa eu consultar aqui rapidão. Sei não. Maldita seja! É o Val Lima! Espera, 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 espera! Espera! Bora, fala! É, sei não. Afina! Agora, em compensação, eu ouvi falar de um rodízio de pizza que dá só 15 contens. Se fosse você, não perdi a ré. Eu não estou atrás disso! Espera, você falou 15 reais? Então Kratos, sem esperanças de achar Ares, foi para a cidade prometida, onde ocorreram uma grande promoção, a fim de esquecer-se os problemas e disfarçar sua dor para si mesmo. Por falar os nomes em inglês é muito mais maneiro, hein? Corre, Marcelo! O corno tá f***! Rapaz! Aí, Ronaldo, duvido você acertar! Ah, meu amigo, tu não falou isso, não! Mostra aí pra mim, então! Pera lá! Muito ruim, meu Deus! Eu não! Eu tava mirando no segundo cara! O quê? Errou mesmo assim, porra! Não! Eu tava mirando, na verdade, no terceiro cara! Só tinha dois, pô! Sou f***! Ok, f***, se eu admito, eu sou muito ruim! De mostrar como faz, ó! Ei, você! Me ajude! Não vai dar tempo! Ele está muito perto de você! Que sacanagem! Ele tá na minha frente, me salva! Não dá! Eu tô muito longe! Ah, seu filho da p***! Uêêê! E o que eu quero mais é matar o Ares! É assim, Ronaldo! Andou peijão aí, mano! Ah, obrigado! Vou te ensinar a como engolir facas e bar os caras do circo! Tempo de frente, é verdade! Kratos! Uau! Você anda treinando trapézio? Nossa! Que amor! Menos, amor! Que menos, tá? Oh, aqui em casa, hein? Tá convidado pra saber por que eu sou a deusa do amor! Depois eu vou aí e faço um bola, um X, triângulo, analógico pra cima, analógico girativo e bola, 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 bola! Ai, que delícia! Ai, que amor! Ai, te espero aqui, hein? Tá, agora me dá um poder aí, vai! Ai, grosso! Assim que eu gosto, mas com amor! Olha, a Medusa é uma criatura amaldiçoada, selvagem, perigosa, que petrifica seus inimigos! Arranque sua cabeça e terá esse poder pra ti, mas arranca com amor! Eu não tenho medo de nada, Fodite! Eu destroçarei essa fera com facilidade, sem nenhum pudor! Ela presenciará a ira espartana! E ela tá bem atrás de mim, né? Maldito Ares! Você vai evitar essa cabeça! Ah, muito bom! Que homem! Tô no aguardo, hein? Vem de Zab, mas vem com amor! Aquela maldita da Atena me enganou! Essa cidade tá um caos! Mas que? Assombração! Não se assuste, Gratis! Eu sou apenas uma representação da minha forma física sustentada pela força! Vim ajudá-lo! Você não pode me ferir assim como eu também não posso! P*** que me pariu! Mas homem, é tudo merda, merda! Não é a primeira vez que você me veja tenta pegar na c*** do meu peito? Seu assediador tóxicozinho de merda! Também não vou ajudar mais não! Tchau! Mal sabe ela que eu estava era tentando tocar o seu coração! Eu sei, tá bom! Perguntando se um dia eu acharei o Ares! Ele precisa pagar pelo... Se liga! Eu fui gigantão! Deuses malditos! De tanto eu pedi por Ares, eles me mandaram um gigante! Agora não dá pra matar ele não! Depois eu volto! Gratis! Meu filho! Eu digo, meu filho é só modo de falar! Você ser jovem e eu ser velho! Não é porque você é meu filho de verdade! Eu já entendi, Zeus! Que bom! Porque apenas um deus do Olympus poderia ser o meu filho! E você não é um deus do Olympus! Inclusive, você quer ser um deus do Olympus! Olympus! Pois vai ficar querendo ser um deus do Olympus! Tá, mas você não quer saber o motivo de você não poder ser um deus do Olympus! É tão da hora ouvir essa palavra na igreja! Eu preciso de mais motivos pra falar deus do Olympus! Olympus! Problema seu! Tudo bem! Então eu vou te dar o poder de um deus do Olympus! Volve-me de suas migalhas divinas, deus do Olympus! Receba o poder de um deus do Olympus! Malditos seus! Zins! Zins! Droga! Como vou matar Ares daquele tamanho? Vou precisar de pernas mais longas! Muito bem, Espartano! Muito bem! Atena escolheu sabiamente! Você cumpriu sua tarefa muito bem! Até hoje eu não sei quem é esse cara! Macho, não estou a fim de comprar a miçanga não, viu? Obrigado! Você não faz ideia de quem eu sou, não é? Com certeza não é o anunciante da Colgate. Esses dentes, tudo podre. Ei, seu merda. Veja bem como fala. Eu sou o Z. Que buraco é esse aí? É quem? Que bom que perguntou. Essa cova aqui é pra você. Mas eu estou vivo. Mas você vai morrer. Essa cova vai ficar aí pra mim durante 70 anos até eu morrer, velho. Não, não. Você vai morrer hoje. Ninguém sabe o dia de nossa morte, velho. Eu sei o seu. E vai ser hoje. Quem vai me matar? Aí eu não vou dizer. Por que não? Porque aí você vai evitar sua morte. Você quer que eu morra? Quem está te pagando pra isso? Eu não quero que você morra. Eu estou apenas preparando o terreno pra quando você morrer. Mas aí, você vai me vender miçangue ou não? Graças. Eu previ a sua chegada. Eu sou a oráculo. Será que pode olhar nos meus olhos e não nos meus peitos? Não tem como, né? Então olha isso aqui. Peraí, tua mão tá gelada! Então, Kratos lembrou de seu passado. Ele era negão igual a mim. Quando tu era um capitão espartano, ele guiou seu exército para invasão da Área 51. E diversos outros campos de batalha. Porém, mesmo sendo vitorioso em suas guerras, seu casamento era uma derrota constante. Ele fora de casa. Não compra porra de um pacote de arroz. Um bom pro moleque. Eu quero divórcio agora. Nenhum homem vai te querer além de mim, mulher. O que você falou? Não, não, tá legal. Tá, tá beleza, tranquilo. Ó, pessoal, eu tô solteira! Opa! Opa! A talarimba é igual pôr, vem aos pontos. Ai, homem, se acha mesmo, né? P*** que pariu. Sai do peito de porra. Agressão, agressão, p***. Atena! Fique parada aí! Eu sou uma estátua, Kratos. Meu Deus! Me diz, o que infernos eu tô fazendo aqui? Eu quero mais é matar a Ares. Você veio pegar a caixa. Que caixa? A encaixada que eu dei na sua bunda. Atena, maldita! Vou matar todos os deuses por isso! Atena! Trolei! Ai, ai, ai. Quando Kratos viu aquele bicho de cara feia, lembrou da cara de trouxa que fez quando foi sacaneado por Ares. Quando ele estava prestes a ser morto pelos bárbaros, ele gritou. Figuinha, figuinha! Mas nada adiantou. Então ele gritou. É pegadinha, pô! É pegadinha! E nada aconteceu. Ele então pediu ajuda de Ares. Ai, já que não tem jeito, né? Ares! O papai chegou! O papai chegou! O papai ajudaria Kratos. Os Kratos precisariam dar algo em troca. Mate meus inimigos! E assim estará convidado para almoçar no domingo lá em casa! Maldição! Mate meus inimigos! E a minha alma é sua! Ai, ai, ai. Ora sim! Caraca! Vai doer? Vai! Ah, não vai doer nada! Tranquilo, não vai doer nada de jeito! Certo. Ai! Ele conseguiu derrotar seus inimigos Mas o preço foi muito alto Escutem bem, seus sacos de cocô Ares deu a pau Falou que essa vila aqui é a fogueira do São João dos Deuses Pode queimar tranquilo Palavra do Ares A velha sacerdote tentou avisar Kratos Pode entrar e arregaçar todo mundo Manda brada Obrigado E foi aí Que Kratos viu que tinha sido feito de trouxa Massacrando sua própria família Ih, cravos Sua filha e mulher morreram, né? Chatão isso aí, bicho Mas, gente, vai trabalhar amanhã, né? Muito bom Basicamente isso, cara Parabéns É isso aí mesmo Agora Toma, brago O segredo do Michael Jackson Ah, meu Deus Eu fiquei branco Agora estou privilegiado Mas, sem família Vou aproveitar que ele está lembrando o passado Eu vou jogar esse prego nele, vai vendo Ah, eu fiz bem porque é um treino de braço da academia A cara Ai, meu punk Isso não vale Eu estava no flashback Morreu Kratos então morreu Morri não Acha que me matar é fácil? Eu vou te pegar de qualquer jeito, Ares A cova do vendedor de rua Ah, ora veja o crato Eu parei que você ia morrer Morri, mas sobrevivi Morri uma parte bem, pensei que ele ia falar isso Adena não é a única deusa que te vigia Você possui todo o apoio do olímpico Não quero comprar miçanga, senhor, obrigado Eu não tô vendendo miçanga Que idiota, cara Quer saber, pai? Você não sabe de nada sobre música É firme é até a parada, falou? Vou me rebelar mesmo Só assim posso ser feliz sendo gótico Ei, cabrinho Quanto tempo, hein? Gótico Ai, caraca, caiu o negócio aqui Ficou meio escuro aí, pessoal Pera aí, rapidinho Duas horas depois Bom, galera, foi mal aí Caiu o negócio aqui Porque eu fiz uma gambiarra Porque o meu negócio aqui de iluminação Acabou ficando ruim Então eu fiz uma gambiarra aqui E acabou caindo Então deixa eu gravar logo aqui Terminar a gravação Deixa eu só retomar aqui Onde eu parei E vamos lá Deixa eu só voltar um pouquinho Então, pai Agora você lava a bolsa ele pra casa Não vou ser maçotado Agora você é maçotado Eu tô de férias Pera aí, só um minuto Kratos tá vivo? Puta p*** Ah, então essa é a caixa de maçotas Você cresceu Mas seu espírito ainda é fraco Eu não ligo Eu quero mais é te matar Ares Vem cá Eu já te falei que eu gosto do Aranha de Ferro O quê? Eu sou o Deus da Guerra Tá pensando o quê? Esse jogo tem o meu nome Ah, é? Pera aí Pera aí Pera, pera, pera Pera, pera É pegadinha Você caiu na pegadinha dos deuses Você é muito bobo, Leitinho Lindo do mestre Ai, pegadinha Caiu na pegadinha Foi, caiu na pegadinha Conversa, fiada Hoje é teu fim, cachinhos dourados Fala do meu cabelo brilhoso Isso é porque você queria ter Eu quero mais Você tem que matar Eu vou matar Eu vou explodir Mas eu vou levar Tudo Cratol Contemple O Deus da Guerra Morte Do Estorio Então, Ares se explodiu E Cratol morreu na explosão Morreu duas vezes já Pera que cria ali Ah, tá Eu já falei que eu sou um estaco Ah, esquece Você matou Ares Matei E daí? Vai encarar? Não, eu não quero te bater Mas se liga E agora você vai ter que ser o 10 da guerra Eu não quero Você não tem que querer, meu filho Matou o bonito Agora assume a responsabilidade Oxe Então, Kratos sentou no trono E se tornou o melhor naquilo O mais poderoso E astuto O bom de guerra Agora que me vendeu a Ares Quem que eu vou ficar gritando o nome sem parar? Zeus Zeus que me deu aquele poder sem o pedir Interessante Espera só eliminar outro motivo Só mais um jeito de nada Zeus Já cansei de lutar Já cansei de matar Já cansei até de f*** Vou ver como é que tá A profanação que ordenei lá no tempo dos Zeus Senhor Nós já misjamos na parede toda Cagamos no trono de Zeus O negócio tá bacana Muito bom Já tô indo aí Kratos Se você continuar assim Todo Olimpos vai ficar contra você E daí, caralho? Você não consegue derrotar todo Olimpos sozinho Como é? Fala duvido Ah, para, né? Você não é... Fala duvido Duvido Beleza Opa Continuação Cara, na moral Muito boa essa redublagem do Voicenbaker Mano E, mano É bem isso O God of War 2 Se baseia em um Kratos Fugger gritando toda hora É, isso Toda hora Gritando o nome do cara E toda hora É Olimpos E pra lá Olimpos pra cá E... É Irmãs do Destino Não, se bem que esse daí Não tem Irmãs do Destino Irmãs do Destino é o 2 Esse daí é o 1 Mas, cara Muito legal, muito legal Eu gostei E, bom Espero que vocês tenham curtido do Reax Bom Eu vou deixar o link aí Desse vídeo na descrição Pra vocês deixarem o like Porque, cara Que eles merecem Eu vou ficando por aqui Tá? Vou deixar Eu vou... Fico em meu rolê aqui Desculpa Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos Aguardem os vídeos do Negão Beleza? E... É isso É... Bom Só comentem aí, é claro Dê aí A sua sugestão de vídeo Para eu saber também Quais vídeos de Reax Eu vou fazer a partir de agora Também pra, né, juntos Aproveitarmos o nosso dia Tá bom? E não se preocupem também Que eu não vou deixar de fazer Aqueles podcasts Tá bom? Que eu gostei muito de fazer Se vocês quiserem sugerir aí Nos comentários Alguma... Alguma coisa Algum... Sei lá Algum acontecido Alguma coisa de anime Sei lá Que, é claro Eu vou ter que estudar primeiro Se eu não souber do assunto Aí eu faço e falo Pra vocês Através de... É... De... Podcast Beleza? Então é isso Valeu, até a próxima E fui! Ei, Patrick Oi Por que os ítens Não gostam do canal De Alexandre na área? Não sei, por quê? É por... É porque eles gostam Das patas negativas Alexandre na área De Alexandre na área De Alexandre na área